Se o Darth Vader caísse junto com o player, batesse em um dos players, carinho, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Eu já era, por aqui que pareça sim, por favor, como é que pode bicho? Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Como é que pode, cara? Nossa, tá ruim demais, velho. Nós dois perdemos só por um player, Alif. E aí, galera, tudo bem? Então, a gente tá passando aqui, só pra lembrar vocês que a gente também tem um canal lá no Telegram. A gente sempre gosta de mandar gravações antes de botar no YouTube, lá no Telegram, pra galera começar a falar, né, antes da gente postar, tipo, dar umas dicas e tal. Então, aproveita, eu vou deixar aqui na descrição e já clica no link pra ir pro seu Telegram e fortalecer a gente lá, beleza? Fazer essa comunidade eu compartilho crescer aí, tá ok? Falou! Só tinha um quando a gente desceu. Não, tinha dois, tinha dois. Você tá na rua aí, né? Tô, chuto, que tinha um trio aí. Aí embaixo mesmo, olha, aí embaixo mesmo, olha. Vocês tão lá dentro? Tá, cara. E aí Ah, cara